Olha, duas pessoas ficaram feridas depois que o carro onde elas estavam bateu em uma árvore na madrugada dessa sexta-feira. Olha! Pai, mas que batida, hein? O acidente aconteceu na BR-262, saída de manhã azul para reduto com o impacto da batida. O motor do veículo foi arrancado, o motor foi arrancado. Apesar que hoje é programado para isso mesmo, né? Qualquer colisão, o motor se desprender exatamente para não ter aquela força de gravidade, né? Para trazer toda a pancada nos ocupantes do veículo, né? Mas a gente fica assustado, né? O motor se desprender, a pancada foi forte. Quando os bombeiros chegaram no local, os ocupantes já estavam fora do veículo, conscientes, caminhando e apresentavam ferimentos leves, né? Os dois ocupantes são irmãos de 20 e 29 anos da cidade de Maiumirim e foram conduzidos até o Hospital César Leite. Aliás, eles foram socorridos, né? Não conduzidos, socorridos ao Hospital César Leite. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para realizar os procedimentos cabíveis. E tomara que eles sejam liberados, né? O quanto antes, né? E que saiam bem e que fique só o susto aí, né? O prejuízo material é certo. Se não tiver seguro, então, misericórdia. É, mas poderiam ter perdido a vida aí nesse acidente, né? É.